Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 O oposto da primeira A música é assim ó O uísque royal salu, garrafa de porcelana Gasta 20, 30 mil, todo final de semana Do alto do camarote, chovia a nota de 100 Eu portava equipamento que nem a polícia tem Segurança máxima do lado, arsenal muito pesado E o bloco mais afiado Exército fardado de lacoste, ponta a ponta na favela Que desafiou a morte para vencer a miséria E aí, no meu tanque de guerra embelopado Dava pra ficar suave Porque além de ser blindado Ele ainda era uma nave A fuga da maior operação policial A cara todo dia estampada no jornal É dentro do presídio federal que nós reflete Para, analisa e às vezes reconhece Não existe nada que paga a liberdade E nem tortura mais cruel do que a saudade Lá atrás das grades não tem recuperação Só o alimento, o ódio que nós tem no coração Bem, amante do dinheiro e do perigo Mal exemplo a ser seguido Maquinista do trem bala Odeado e perseguido Porém, mas com o sistema O desabafo é no gatilho Eu não tô desamparado Porque Deus é meu juiz Jesus Cristo advogado Amém Nós é amante do dinheiro e do perigo Mal exemplo a ser seguido Maquinista do trem bala Odeado e perseguido Porém, mas com o sistema O desabafo é no gatilho Eu não tô desamparado Porque Deus é meu juiz Jesus Cristo advogado Eu sei que eu botei pra F Não foi nada pessoal Foi assim que eu consegui a patente de general Uma vida luxuosa No cenário da pobreza E lá pelo meu setor Já passou várias princesas Acima de nós só Deus E abaixo só o chão Pois apenas no olhar Nós conhece a intenção Posso até me arrepender Mas me rebaixar jamais Quem conhece a violência Sabe dar valor a paz Nossa vida é bandida Sempre vai ser bandida E você não precisa ser bandido Pra viver uma vida bandida Se liga aqui Só vai me calar Se estourar minha cara de bala Ou se me enforcar Fora isso O Smith vai cantar assim Não gostou Corta meu c**** E bota na boca Valeu? Amante do dinheiro e do perigo Mal exemplo a ser seguido Aqui no estado do trem bala Odeado e perseguido Porém Mas com o sistema Desabavendo o gatilho Eu não tô desamparado Porque Deus é meu juiz Jesus Cristo advogado Amém? Amante do dinheiro e do perigo Mal exemplo a ser seguido Marquivista do trem bala Odeado e perseguido Porém Mas com o sistema Desabavendo o gatilho Eu não tô desamparado Porque Deus é meu juiz Jesus Cristo advogado Quem gostou faz barulho Aê! 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 Aê!